Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Summer Time Saga. E galera, estamos continuando aqui da onde a gente parou. Nós abrimos aqui a parte nova dessa atualização, que são os prédios com os apartamentos que a gente vai conhecer alguns moradores aqui. Então se você não sabe como eu vim parar aqui, por favor, vejam o vídeo anterior que é muito importante, ok? E galera, esse vídeo não vai ficar tão longo pra vocês, porque eu vou editar bastante, vou cortar, porque eu vou fazer algumas partes repetidas aqui, em qual eu já mostrei em outros vídeos, vocês já estão cansados de saber. Só que essa parte aqui eu vou ter que separar ela em um vídeo específico, porque ela tem duas opções de história aqui, e eu vou contar pra vocês na hora que chegar essa parte, o que vocês vão precisar clicar pra escolher. Então prestem bastante atenção que a história muda aqui, caso vocês tomem um posicionamento ou cliquem em alguma caixa de diálogo diferente. E logo aqui a gente veio parar nesses prédios, porque a gente está procurando a bolsa de ferramentas do Jiang. E a gente pode ver aqui que tem alguns moradores, tipo a Cassie e a Lily também moram aqui, são as garotas que trabalham lá no shopping, a Cassie, se eu não me engano trabalha na floricultura, na loja de presentes, e a Lily trabalha na loja de quadrinhos. Ela fica fantasiada lá de elfa. Aqui nós temos o Capitão Terry, que pra mim era uma surpresa, eu pensava que ele morava em um barco com a mulher, mas não. Aqui nós temos a personagem nova, o Tony e a Maria, mas eu já fiquei sabendo que vão colocar novos personagens. Aqui a gente pode conversar com a Sarah, a Sarah, ela é a mulher do Capitão Terry, tá, galera? Tem uma história muito legal com ela aí, e ele, e... até na Roxy, na história da Roxy, ela entra um pouquinho mais, ela aparece também em um concurso de biquíni também, é muito interessante. Pergunta se a gente quer alguma coisa, parece que ela fica aqui na recepção do prédio. Aqui a gente pode dar uma olhadinha, que é onde o Jiang falou pra gente que ele trabalhou um dos três lugares que ele trabalhou por último. E um desses lugares foi nessa máquina de gelo aqui, desse prédio. E como a gente pode ver, nada acontece, então a maleta não está aqui. Todas as outras portas aqui, nós não vamos conseguir uma interação com elas ainda. a gente pode ir pro segundo andar, não vai ter nenhuma interação, vocês podem só procurar aí por enquanto, mas só a título de curiosidade mesmo pra vocês. Nada, aqui parece ser o lugar mais... nessa parte aqui do andar parece ser o lugar mais chique. Provavelmente alguns personagens bem bacanas vão estar aqui. Então já que não está aqui no prédio a maleta dele, a gente pode tentar procurar no shopping. Ele disse que estava trabalhando no conserto do banheiro. E o banheiro é aqui, né, galera? Ah, se vocês estiverem entrando aqui pela primeira vez, vai ter uma cena também especial com o prefeito Rump e a concorrente dele, né, a prefeitura. Fazendo uma alusão aí ao Rump e a Hillary Clinton. A cena é legal, é engraçada, e a cara do prefeito é muito engraçada também. Até porque quando o jogo foi feito, né, quando ele iniciou, essa cena é bem antiga, viu, gente? Ele tinha uma briga, acho que era a eleição do Trump, então tinha uma grande briga entre direita e esquerda lá nos Estados Unidos, então eles decidiram colocar isso aqui. E a gente pode entrar de novo pela segunda vez, ele vai nos dar informação aqui de que não tem essa maleta aqui. Então, o próximo lugar é na piscina e é lá que essa maleta está. mas eu eu vim nessa ordem, né, eu não sei se mudaria, se essa maleta apareceria em outro lugar, caso eu não viesse em outra ordem. Aqui, primeira vez que eu entro, lógico que não vai dar pra entrar, ela vai pedir pra que tem normas, no caso, a Cassie. ela vai dizer pra gente que a gente precisa de uma roupa apropriada pra nadar. essa roupa custa 100 dólares, a gente pode ir no banco pegar esse dinheirinho, shopping, 100 dólares, não saiu com mais que isso, não, porque tem os ladrõezinhos aí no bairro. agora sim, a gente pode ir lá. No caso, eu já passei várias vezes, então, a gente vai clicar aqui em duas portas, vão ter ceninhas especiais que não vão deixar a gente entrar na terceira porta, a gente vai conseguir. Vocês vejam aí no jogo de vocês que eu não vou poder mostrar aqui, é claro. Ah tá, só uma correção aqui, na segunda porta, a Cassie vem chamar a nossa atenção, porque tudo deu a entender que o nosso personagem estava espionando e não é verdade, ele só queria trocar de roupa e ela não entende isso e fala que a gente tá banido aqui da piscina pública. E se a gente tentar ir agora, nosso personagem vai falar pra gente que tá banido e talvez ele consiga vir aqui num horário que não tem ninguém. Então, esse horário é a noite, a gente pode passar aqui pra noite, vamos tentar entrar e a gente vai encontrar aqui com a Cassie dando uns mergulhos noturnos dela. Bom, aí o nosso personagem encontra com ela, conversa e fica estipulado que como ela também estava agindo de forma ilegal na piscina, né? Ela não podia estar ali aquele horário nadando sem o uniforme adequado pra piscina. Ela também quebrou as regras. Então, fica meio que combinado. Olha, você não conta nada pra ninguém que me viu aqui e eu deixo você voltar a frequentar a piscina. Então, amanhã nós podemos dar um tibum lá na piscina. Podemos dormir. Mas o nosso objetivo não é nadar. O nosso objetivo é ver se a maleta do Jiang está em alguma das cabines lá que ele foi consertar. Se eu não me engano é a cabine principal lá de salva-vidas. Essa daqui. Vamos ver aqui. Vamos clicar de novo nas portinhas. Duas portinhas não vão dar. Na terceira a gente vai conseguir colocar o uniforme de piscina. Traje de piscina. Pronto. Na terceira conseguimos. E o legal aqui é que pelo que eu vi são quatro personagens diferentes que aparecem as cenas aqui. podemos clicar aqui para dar um tibum. Bom. Aí o nosso personagem teve uma cãibra. A Cass pula lá salva ele. E daí feitos os primeiros socorros a gente vai ter opção de cenas especiais aqui. participam. E o legal da história daqui é que ela está bem mal acabada desde o início. Tem uma terceira opção lá. Assim como a Judith também tem uma terceira opção de que elas não aceitam essa opção e em hora nenhuma no jogo em atualizações eles pensaram em colocar essa pequena cena aí. Eu acho que seria bem-vindo mas vamos esperar que isso seja corrigido nas próximas versões. E aí a gente podendo entrar aqui na cabine do salva-vidas a gente vai ver a maleta do Jiang. A gente pode pegar ela no caso a maleta de ferramentas da sorte dele. Detalhe ele guarda a bolsa dentro da mochila. Essa mochila é incrível ela cabe tudo. Beleza. E agora vamos lá entregar para o Jiang. aqui uma breve conversa com a Honda ela acha que nosso personagem veio aqui para aparecer que ele não é um homem aplicado em atividade física mas a verdade é que o nosso personagem precisa disso a professora Bridget está exigindo dele para ter melhores notas ela ainda não tem uma história uma atualização vocês perguntam muito nos comentários e eu acredito que a atualização dela será na história da Honda vamos esperar para ver então vamos para concessionária conversar primeiro com o Jiang e ele vai entregar para a gente o celular do Kim então a gente pode deletar as fotos ah um detalhe o nosso personagem não tinha contado para ele o que ele queria com esse celular aí o nosso personagem conta agora fala para ele não eu vi é porque ele está com algumas fotos que a Josephine não queria que ele tivesse acesso e eu prometi a ela que eu iria deletar e o Jiang meio que fica perguntando para o nosso personagem cara você é doido você não deleta foto assim de mulher sem dar uma olhadinha e aí o que acontece o nosso personagem prometeu para ela falou assim que não iria olhar as fotos só iria pegar o celular e deletar a pasta de fotos e aí é o seguinte primeira opção a gente pode ele está perguntando então você vai mesmo deletar sem dar nem ao menos uma olhadinha porque o nosso personagem vai deletar de qualquer jeito as fotos mas ele pode olhar ou não na primeira opção tem como ele falar não não vou olhar porque eu prometi para ela que eu iria olhar e na segunda opção ele fala acho que uma olhadinha não vai machucar ninguém e o que acontece a gente está jogando a gente quer ver eu cliquei na primeira opção na segunda opção de dar uma olhadinha você 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 eu não vou mostrar aqui vocês vão ver no jogo de vocês é claro mas você consegue ter opções de cenas especiais no smartphone vendo as fotos dela porém após aqui essa parte do jogo você vai encontrar com ela lá no refeitório e você também teria outras cenas especiais mas você não pode clicar nessa segunda opção aqui porque senão ela vai desconfiar vai olhar na sua cara e falar eu tenho certeza mesmo que você diga para ela que não olhou ela não vai acreditar em você porque a cara do nosso personagem é bem nítida ele se entrega e aí fica a critério de vocês ou vocês tem cenas especiais aqui no smartphone vocês clicam nessa primeira opção ou vocês tem cenas especiais no refeitório com a Joseph aí fica a critério de vocês pessoalmente eu vi as duas voltei no jogo e esse é o momento para vocês salvarem o jogo para vocês acompanharem as duas cenas e escolherem o que vocês acham melhor para o jogo de vocês e darem a sequência e até para ver mesmo o que acontece eu particularmente gostei mais das cenas aqui no smartphone mas eu não sei até que ponto é legal a gente não fazer o que a Josephine pediu para gente já que a gente foi recompensado também no refeitório então fica fica critério de vocês aqui eu vou clicar aqui em dar uma olhadinha mas não foi esse o jogo que não é esse o jogo que eu pretendo seguir ok bem clicamos o nosso personagem apagou as fotos devolveu o celular para o jang o jang fala que a gente é meio maluco deletando fotos de garotas bonitas e aí a gente tem que ir lá dar notícia para josephine que ela pode ficar tranquila que o Kim não vai mais chantageá-la porque ele não tem mais as suas fotos ela fala que não acreditava que o nosso personagem iria conseguir e ela pergunta como eu posso retribuir tudo que você fez bem nosso personagem fala aí eu vim aqui para comprar um carro você poderia me ajudar ela fala beleza mas primeiro vem comigo então aqui é a sala acho que é o refeitório mesmo e aí ela fala que vai dar para gente uma recompensa ela pergunta olha só uma perguntinha antes você viu as fotos e aí aquilo que eu falei eu cliquei em assistir as fotos mesmo ser a primeira opção tem como você ser verdadeiro sim eu vi um pouquinho e tem como você falar não eu não vi mesmo você clicando mentindo falando não eu não olhei nada ela vai olhar na sua cara a cara de bobo quem está apertado e ela vai olhar na sua cara e não vai acreditar e falar eu iria te dar uma recompensa mas agora eu não vou mais a recompensa fica pelas fotos que você já viu e por aí encerra a conversa eu cliquei ali no caso de falar a verdade para ela sim eu dei uma olhadinha mesmo assim ela não vai dar opção de outras cenas com a gente a partir desse momento que o pai dela entra aqui é a mesma cena independente do que você clicou lá na oficina de mecânica do Jiang ele só vem passar mesmo sabão aqui para porque ela está fazendo hora aqui no refeitório e com cliente ainda bom a partir de agora nós podemos comprar o nosso carrinho rosa super macho vamos clicar aqui na Joseph ela fala que o carro mais barato para a gente é aquele ele tem um nome específico mas é um carro mais feminino ou seja é um carro mais para o público feminino mas é o mais barato que tem e nosso personagem não está ligando muito para isso ou para a cor do carro né ela fala em 6 mil mas que pode fazer por 4.500 para o nosso personagem 4.500 ainda é muito né eu trabalhei de dia a tarde sempre que eu pude aqui no jogo e não tenho esse dinheiro comigo então a gente tem que voltar mais tarde eles viram lá que eu tinha 2.000 e poucos e eu vou fazer cortes aqui porque eu vou ter que trabalhar na pizzaria para tentar ganhar esses 4.500 então eu vou fazer cortes aqui e já volto beleza bom estamos aqui de manhã na pizzaria do Tony e ganhamos 300 dólares aqui eu já consegui acumular lá uns 4.300 mais ou menos então já vai dar para somar agora salvem aqui nesse lugar eu sei que às vezes o save não vai funcionar aqui dentro então por via das dúvidas vocês salvem o jogo aqui em cima no mapa olhando para o mapa porque quando vocês tentarem entrar no banco ou tentarem entrar aqui na concessionária os ladrões podem vir pegar todo o seu dinheiro então salvem aqui ou no quarto no quarto também é seguro salvar tá bom eu tenho 300 vamos pegar aqui 4.200 sobrou só 168 dólares ali e olha passou muito tempo aqui lógico que vocês não vão ver isso na gravação mas tem que trabalhar bastante para conseguir isso tudo dei sorte não aparecer os ladrões aqui o Kim está na recepção porque a Joseph está no horário de almoço não abriu nada de novo aqui na caixa de alo só fica chamando a gente de galoto pobre vai bola galoto pobre você não tem dinheiro se a gente olhar aqui a Joseph não está aqui e ela fala que ela está no horário de almoço e vendo o streaming favorito dela se você perguntar aqui quem que é o streaming o streaming favorito dela ela vai falar do Dark Cookie aqui ó e ele é o desenhista do jogo acho que é o principal desenhista do jogo é o que faz as lives aí conversa geralmente com o pessoal dá as notícias né digamos que ele é o chefe do boteco aqui muitas referências outras coisas e a gente não vai conseguir comprar o nosso carrinho na parte da tarde então vamos passar para a parte da noite e aí nós encontramos com a Josephine aqui na recepção olha só para você ver até o chaveirinho dele é meio frufru mas o nosso personagem é o primeiro carro mesmo né então fica felizão não está nem aí se o carro é mais para o público feminino e a verdade é que aqui no Brasil mesmo a gente também não liga muito para isso não viu eu por exemplo já vi um um Fusca Rosinha na rua aqui na minha cidade tem é bonito demais viu então não tem muito o que a gente fazer agora a gente pode dormir e vamos lá mostrar o nosso carrinho super macho rosa do Tony vamos clicar nele aqui e aí ele começa olhando o que? mas que carro é esse que você foi comprar? aí o nosso personagem fala bem era o que estava mais barato que eu consegui comprar e ele fala não eu estou brincando com você cara o nosso personagem explica que foi pela metade do preço ele fala bom trabalho ele estava era zoando o nosso personagem aqui lógico que ele ficou satisfeito porque vai conseguir entregar mais pizzas também né então e aí chama Maria para para ver repara o tempo todo como o Tony trata o nosso personagem como família né ele trata ele bem e também coloca a a Maria para saber das coisas que acontecem com o nosso personagem também então ele procura sempre se envolver envolver a Maria e motivar o nosso personagem a Maria é claro gostou muito do carro e fala que não é todo homem que compraria um carro desse sem se sentir que a masculinidade está sendo ferida e Deus parabéns parabéns para você não ligar para essas bobeiras o Tony aqui agora está falando que o outro dia que o nosso personagem ajudou ela nas pizzas que ela ficou impressionada gostou bastante do desempenho do nosso personagem ele está agradecendo aqui falando que olha acho que você acho que ela gosta de você né então bora lá entregar umas pizzas e ver do que esse carrinho é capaz e realmente é um pouco mais rápido aqui só vai melhorando o último carro é terrível para acertar tudo aqui mas dá bastante dinheiro e aí não subiu tanto o nosso pagamento 450 mas em 10 corridas a gente já paga o preço do carro bom galera o vídeo curto mas é para explicar mesmo o passo a passo e saber das opções aqui eu vou separar esse vídeo aqui mesmo sendo curto lembrando que para vocês foi curto mas para mim já está dando uma hora aqui porque eu tive que ganhar muito dinheiro tive que passar a parte da piscina ali eu mostrei um passo a passo da parte da piscina mas ainda tem muitas cenas que eu não posso mostrar aqui então vai ficar mais curto aí para vocês e galera só antes disso já que tem tempo não tem tanto tempo de vídeo só falando aqui um parecer de Summertime Saga já é o quinto episódio que eu faço aqui é claro que os meus vídeos vão demorar mais porque eu estou traduzindo eu estou mostrando passo a passo então talvez você que esteja jogando em casa jogou muito mais rápido não leu nada e passou mas uma coisa que eu estou reparando aqui e agora uma crítica é que o jogo está caindo no mesmo erro que eu senti que caiu na história da Ivy a história da Ivy nós passamos muito 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 tempo só lendo lendo desenvolvendo personagens chatos porque o Tuco não é um personagem legal não é relevante para a história a Odete ela até que é interessante mas é uma personagem chata uma conversa chata e a conversa se repetia várias vezes quando entrava o Tuco a Odete e a Grace lá na Tatu para conversar cara o jogo ficava terrível para mim eu se eu não estivesse fazendo a tradução aqui em vídeos eu teria passado sem ler eu não teria se eu estivesse só jogando para mim eu não teria mais curiosidade de ler porque já tinha dado no saco e eu reparei uma coisa nessa atualização aqui que eles estão caindo nesse mesmo erro o Summer Time Saga as pessoas que gostam que curtem entendem que é um jogo de comédia também que tem que ter uma historinha para ter comédia piada mas as pessoas jogam é um público masculino majoritário que joga e a gente joga muito para ter acesso a cenas especiais quando as cenas especiais acontecem depois de muito tempo está lento demais a gente fica um pouco frustrado e é isso que eu estou sentindo nessa atualização está demorando muito para desenvolver qualquer tipo de amizade ou relacionamento da sequência na história muita conversa para poucas cenas especiais se você olhar bem nesse episódio aqui que a gente foi ver alguma coisinha que o jogo tem foco fora isso nada mais então eu estou achando muito lento eles estão achando que eles têm um roteirista de hollywood para apresentar uma puta de uma história e não é verdade a história de summertime saga ela é clichê ela é fraquinha o que puxa a gente para tentar ler que a gente acha legal são as piadas mesmo fora isso ela não é uma história legal e o roteirista não é bom então eu não vejo porque eles insistirem tanto tempo em ficar colocando leitura e história leitura e história piadinha que às vezes é sem graça e não dá sequência nas cenas especiais e evolução com os personagens está demorando muito isso para mim sim é enrolação então assim depois hoje no quinto episódio aqui eu estou dando o meu parecer do que eu acho do jogo e é uma pena que eles estão indo para esse lado porque a Consuela por exemplo foi uma atualização pequenininha mas direta e repleta de cenas especiais rápidas você não precisa de muito tempo para saber a que veio a atualização dela isso eu acho uma pena e só justifica eles estarem enrolando mesmo para o jogo não sair tão rápido e conseguir ganhar mais Patreon realmente eu fico chateado de dar essa informação para vocês de dar esse parecer talvez vocês achem que sejam críticas duras mas é isso que eu senti eu senti que o jogo está me enrolando um pouco mas eu gostaria que vocês deixassem nos comentários a opinião de vocês não precisa xingar não precisa ser indelicado eu não estou metendo o pau no jogo eu gosto como todo mundo gosta a gente que está aqui no canal a gente é fã mas é uma crítica que provavelmente eles nunca vão entender o que eu estou falando mas é uma crítica que eu gostaria que mudasse mas para obter melhorias e não para meter o pau e falar que o jogo é ruim galera no mais é isso muito obrigado a todos e valeu amém 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 Obrigado.